Tá logo estendido no chão Em vez de rosto uma foto de um gol Em vez da reza uma praga de alguém E o silêncio servindo de amém O bar mais perto de festa lotou Malandro junto com o trabalhador Um homem subiu na mesa do bar E fez discurso pra vereador Vem o camelô vendendo anel Cordão, perfume barato Baiana pra fazer pastel E um pão churrasco de prato Quatro horas da manhã Baixou, pausando na porta a bandeira E a mansada resolveu parar E só falar o corpo fundido no chão Em vez de rosto uma foto de um gol Em vez da reza uma praga de alguém E um silêncio servindo de amém Sem pressa foi cada um pro seu lado Pensando numa mulher ou num time Olhei o corpo no chão e pensei Minha janela Minha janela de frente Pro crime veio o camelô vendendo Anel, cordão, perfume barato Baiana pra fazer pastel E um pão churrasco de prato E um pão churrasco de gato Com a toalha da manhã Baixou, voltando na porta a bandeira E a mansada resolveu parar Para chegar Tá lá o corpo fundido no chão Com a toalha da manhã Amém Com a toalha da manhã Com a tutalha da manhã Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.